Oi cheirosas, 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 olha que lindo esse coach, esse é o coach EDP gente Esse perfume aqui gente, eu conheci esse perfume por um acaso, faz mais ou menos uns 3 anos Por aí, foi antes da pandemia, é, foi bem antes da pandemia Eu fui num shopping aqui em Curitiba e aí, tava uma promoção na Sephora, né, de quem comprasse o kit da Coach Floral Não era nem esse, era o Coach Floral, ganhavam o My Burberry Uma promoção que é raro eles fazerem, acho que nem fazem mais, que é do casadinho, sabe? E o kit não era baratinho não, não era, na época era mais de 500 reais, né? E aí eu peguei, parcelei, né, em mil vezes, parcelei o kit, kit lindo, o floral, o Coach Floral, que não é esse aqui Aí eu me apaixonei, assim, pela fragrância, aí todo mundo fala, ah, o Coach EDP é melhor É, eu acho que esse aqui, o EDP, ele fixa mais, né? Eu até tenho vídeo do Coach Floral aqui no canal, se eu não estou enganada, eu tenho Ou não, acho que não Não sei, depois eu vou dar uma olhada, porque eu já peguei ele, peguei dessa vez, depois eu peguei, desapeguei Enfim, o frasquinho dele, eu acho lindo, lindo, essa carrocinha aqui, muito chique, esse penduricalho E aí, gente, o outro Coach eu gostei porque lembra um perfume da Avon Pois é, um perfume que não existe mais e eu queria muito encontrá-lo Esse daqui tem o mesmo cheiro, claro, porque o outro é flanque desse, né, tem que parecer mesmo Só que esse aqui eu acho que fixa mais e esse tem uma rosa bem apurada, sabe? O outro eu acho mais delicado Mas ainda quero adquirir o outro De topo ele tem folhas de framboesa Pera e pimenta rosa De coração tem rosa turca Gardênia E ciclamen E de fundo tem Almisca Camussa Cachimir E sândalo Ah, eu sinto esse sândalo nele que é perfeito Sinto Ai, como é o nome, gente Dessa Gardênia Muita rosa Rosa principalmente Esse perfume é bem carregado na rosa, viu, gente Tem uma projeção Nossa, ele projetou em mim esse perfume aqui umas duas horas Ou mais, né, a gente usa muito perfume assim Acaba às vezes nem identificando muito Mas esse perfume aqui é campeão de elogios, tá? Mais até do que o outro E Fixa Umas dez horas, gente Em mim ele fixou Ele fica uma rosa bem amiscarada, bem gostosa, sabe? Esse perfume Com certeza, assim, da marca é o melhor, né? Com certeza é o melhor Principalmente em termos de fixação Eu amo perfume com rosas Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por rosas E esse daqui não podia passar batido Peguei ele no super desapego A pessoa não gostou Peguei ele até mais cheio Enfim, fiquei me perguntando Como não gostar do maravilhoso desse Mas perfume é coisas de pele, né? É isso, pessoal Um beijão pra vocês Até breve Com próximos cheirosos E aí E aí E aí E aí